Olha lá, Iohan, é verdade, Iohan, você ganhou nos sorteios, olha, o Iohan é testemunha que eu envio o livro, porque ele recebeu um deste aqui como membro do canal, e agora quem está concorrendo a este livro são os apoiadores, lembrando que os membros estão concorrendo agora a este aqui, que é lançamento agosto de 2023, beleza? Olha lá, Iohan. Olha lá, Iohan. Olha lá, Iohan. Olha lá, Iohan. Olha lá. Olha lá. Olha aqui. Olha lá. Olha lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto